Isso é Zé Cabelo, pai, pra tocar no paletão Pode vir, vem sem medo, que hoje vai ser bom Eu chamei a galera e eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro ninguém passa mal Pode vir, vem sem medo, que hoje vai ser bom Eu chamei a galera e eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão, cachaça e paredão E as meninas de biquíni vão lançando o rabitão Cachaça e paredão, cachaça e paredão E as meninas de biquíni vão lançando o rabitão E olha o seito, e olha o seito do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe E olha o seito, e olha o seito do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe Pode vir, vem sem medo, que hoje vai ser bom Eu chamei a galera e eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro ninguém passa mal Pode vir, vem sem medo, que hoje vai ser bom Chamei a galera e eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No seito do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As meninas de biquíni vão lançando o rabitão Cachaça e paredão, cachaça e paredão E as meninas de biquíni vão lançando o rabitão E olha o seito, e olha o seito do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe E olha o seito, e olha o seito do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebe Que a cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau É cachaça e paredão, cachaça e paredão E olha o seito do vaqueiro E olha o seito, e olha o seito do vaqueiro E olha o seito do vaqueiro E olha o seito do vaqueiro Obrigado.